Música Sim, ó Deus, Senhor Quero seguir-te, ó Deus, de amor Sempre te servindo E te alegando a ti louvor Aleluia, glória a Deus Duzentos e quarenta e quatro Aleluia O Pai a Jesus amoroso A cruz os pecados levou Menos e de santo gozo Com sangue o céu nos ganhou Ao meu Senhor Eu tenho o meu coração Eu dou louvor Pois Ele me deu salvação O Pai a Jesus poderoso Que veio livrar da prisão O povo batido e medoso Que não tinha consolação Ao meu Senhor Eu tenho o meu coração Eu dou louvor Pois Ele me deu salvação O Pai a Jesus possuía No mundo de tribulação É não tem o meu amor Quem confia Em Deus mais real proteção Ao meu Senhor Eu tenho o meu coração Eu dou louvor Eu dou louvor Pois Ele me deu salvação O Pai a Jesus Pai a glória Pois Ele, Senhor Ele é Na cruz os pecados A vitória Vencei por Jesus E, Senhor Jesus Obrigado E a Deus Para aceitar Eu tenho o meu coração Eu dou louvor Pois Ele me deu salvação Pai a glória E a glória Jesus E a glória E você E a glória Ao meu Senhor Eu tenho no meu coração Eu vou, vou, vou Pois Ele me deu salvação